Um bar localizado na esquina da Avenida Ipiranga, com a São João. Tô falando aqui do famoso Bar Brama. É curioso, né? O Bar Brama, quando foi revitalizado, ele foi muito comemorado em São Paulo porque talvez ele representasse uma espécie de renascimento da região central, ajudasse aquela região a se tornar mais segura. Mas tá acontecendo o contrário, né? É o bar que tá sendo engolido pela violência. O Bar Brama se tornou alvo das gangues que atuam no centro de São Paulo. E quem tem os detalhes é o Lucas Belotti. Bom dia, Luquinha. Oi, Megali. Bom dia pra você, pros nossos ouvintes. Polícia Civil de São Paulo que tá analisando as imagens de um ataque exatamente ao Bar Brama que fica no centro da capital paulista. Imagens estas que a gente exibe na nossa live agora. Aconteceu no domingo, estabelecimento que fica em um dos cruzamentos mais famosos da cidade de São Paulo, Avenida Ipiranga, com a São João. Foi alvo de pedradas e um carro que tava na frente desse estabelecimento foi destruído com marretadas. Tudo isso começou depois de uma tentativa de furto a um cliente que tava ali na parte externa do estabelecimento. Ele acabou reagindo a essa tentativa de furto, brigou com o assaltante e depois fugiu pra parte interna do bar. O criminoso deixou o local, reuniu outros colegas que estavam na região e aí todos voltaram. Uma dezena deles iniciaram essa depredação ao estabelecimento muito famoso ali na região central de São Paulo. O administrador do Bar Brama conversou com o grupo Bandeirantes. Ele disse que o maior prejuízo no fim das contas acaba sendo emocional e esse sentimento de insegurança em relação à região central da cidade de São Paulo. Ele é empreendedor ali há muito tempo. O Álvaro Aúas conta que enxerga sim uma melhora na segurança do local mas ainda tá longe de ser um ambiente que possa ser considerado tranquilo. O carro que tava em frente era de uma colaboradora nossa e nós vamos ressarcir o prejuízo. Com os clientes não tivemos problema nenhum, não tivemos nada. Acho que o maior prejuízo é institucional, né? Porque a gente só ouve notícia ruim sobre o centro e a gente fica muito preocupado porque, na verdade, eu coloco o seguinte, o centro é o centro da cidade de todos nós, não só de quem tá empreendendo aqui. A polícia acaba ficando de mãos amarradas, você prende e solta, prende e solta, prende e solta. Vira brincadeira, chacota, sabe? É verdade. Os moleques tiram sarro da polícia na nossa cara. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, a cada 30 minutos, meia hora, um roubo é registrado na região central da capital paulista. Na noite de ontem... Isso, roubo, né? Sem considerar os furtos, né? Sem considerar o furto, que é o caso que a gente tava citando aqui, considerado como furto porque o homem percebeu só depois que ele já tinha sido ali retirado, o aparelho dele, e aí ele entrou nessa briga corporal. Ontem à noite a gente teve mais um caso de violência. Aonde? A cerca de 100 metros do Bar Brama. Foi uma unidade da rede de fast food McDonald's. A polícia tá investigando as motivações desse ataque realizado também de forma coordenada, também na Avenida Ipiranga, ali na frente do Bar Brama. Realmente, um fica de cada um dos lados da Avenida Importante da Região Central de São Paulo. As imagens obtidas aqui pelo Grupo Bandeirantes mostram, inclusive, esse grupo de entregadores com mochilas nas costas, atirando pedras na fachada desse estabelecimento. Inclusive, é possível ver ainda dois agentes da polícia militar que estão ali na localidade e não agem diante dessas cenas. Depois que esse grupo já quebrou quase todas as vidraças da entrada desse McDonald's, dessa unidade do McDonald's, aí o policial saca a arma e aí sim o grupo foge. Até o momento ninguém foi preso, então a investigação continua em um ataque que aconteceu a cerca de 100 metros do que a gente tava citando agora há pouco no Bar Brama. Quem tá na live pode ver, inclusive, as imagens desse segundo caso que eu citei a uma unidade da rede de fast food McDonald's. À esquerda ali do ataque, a coisa de, enfim... É muito pertinho, né? Cinco metros, o policial militar são dois agentes de segurança pública de São Paulo e a distância, como eu disse aqui, é de 100 metros entre os dois estabelecimentos. Marco Aurélio, nosso ouvinte, trabalhei 12 anos nesse restaurante e quando eu passo hoje eu fico triste, muito triste ao ver a degradação do local. E é, bate isso mesmo, né? Pra quem conhece ou tem essa relação tão próxima, né? A gente falava fora do ar aqui, é natural que o dono do Bar Brama queira... Enfim, dá uma passada de pano no episódio porque a ele não interessa que as pessoas morram de medo de ir até o centro de São Paulo, né? Então ele tá defendendo aqui seus próprios interesses. O que nos incomoda é quando autoridades tentam nos enganar com estatísticas que desvirtuam o problema e que nos induzem ao erro. Quem é que deu entrevista recentemente? A você, Sheila, no fim de semana, dizendo que o centro tá cada vez mais seguro, que aquilo... O subprefeito da Sena, o responsável pela região. Isso. O coronel Camilo? O coronel Álvaro Camilo. No horário local, não sabiam se riam, se choravam, se indignavam, porque o que a gente vê... Não adianta esfregar a estatística na nossa cara. O que a gente vê é que o centro de São Paulo tornou-se um lugar insalubre. O Mark Twain, grande escritor americano, dizia que existiam três tipos de mentira, Luquinha. A mentira, a mentira deslavada e a estatística. Porque a estatística, enfim, ela consegue confirmar aquilo que você... A tese que você bem entender. Se você espremer os números, você consegue tirar o suco que você deseja dali. O que a gente vê do centro de São Paulo é que tornou-se um lugar inabitável. E aí, esse papo de falar, não, mas veja bem, foi um caso isolado. O caso isolado já seria suficiente pra você concluir que a situação tornou-se inaceitável. Ou alguém acha que é razoável você criticar a cobertura dos atentados em Israel, porque em vários pontos do país não houve ataques do Hamas. Ah, mas isso ninguém fala. Naquelas cidades em que não houve assassinatos, que não houve violência, em que não... Ora, o fato é que houve violência em algum lugar e isso já é inaceitável. E nos vários pontos de Nova York em que não houve prédios desabando no dia 11 de setembro de 2001. As várias esquinas do centro de São Paulo em que não houve quebra-quebra. O fato de ter havido um quebra-quebra, uma onda de assassinatos em Israel, dois prédios caindo em Nova York, entre os milhares de prédios de Nova York, já é o suficiente pra que a gente conclua que a situação tá completamente fora de controle. E a situação no centro de São Paulo está fora de controle. Fora de controle. Eu moro em São Paulo desde que eu nasci. Eu só sou mineiro no RG. Eu moro em São Paulo desde o primeiro dia da minha vida. Ou seja, são 40 e agora 7 anos. E eu já vi vários momentos de degradação daquela região central. Vários inícios de uma tentativa de recuperação por várias estratégias diferentes. Mas eu, nesses quase 50 anos, nunca vi uma situação tão desesperadora. Nunca vi. E os ouvintes estão com você, viu? Uma degradação social, uma degradação de segurança, uma degradação de comando, de todos os tipos. De todos os tipos. E é mais deprimente ainda quando a gente volta de viagem de um país vizinho que tá vivendo uma crise e a gente percebe que os nossos vizinhos, apesar dos pesares, conseguem manter um centro decente, limpo e seguro. É assim no México, é assim no Peru, é assim na Colômbia, que já foi um dos países mais violentos do mundo. Passei por Medellín, passei por Cartagena, passei... Enfim, é assim na Argentina, de onde eu acabo de voltar. E não é assim no Brasil. No Brasil a gente permite que isso aconteça e não só não fique indignado, e aí eu tô falando das nossas autoridades, como tenta esconder o soco com a peneira. Dizendo que isso é uma percepção de violência causada pela mídia. Vão plantar batatas, ou melhor, vão caçar bandido. Vão cuidar do nosso centro. Perdão pelo desabafo. Não, mas faz todo sentido. Os ouvintes estão com você, escrevendo muito a respeito do abandono do centro de São Paulo.